E aí Eu jogo de mão morrendo. Eu não, eu matei os três, eu matei os três, hein? Pô, isso aqui, olha, eu diria aqui, velho. Agora, velho, depois que eu vou morrer, eu tô achando que eu posso, eu tô falando meia hora, velho. Falta só mais um penta, né? Penta. Matei os cinco. Matei os cinco. Tchau, tchau. 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 Tchau.